Está chegando o grande dia não tão esperado pelos torcedores santistas, mas na realidade é sim uma realidade que vai acontecer neste sábado entre Santos e Paysandu, estreia do Peixe na série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Como diz aquele filmezinho lá do TikTok, meu filho, meu filho, você ainda vai ver coisa. E não é que eu estou vendo? O Santos disputando uma série B do Campeonato Brasileiro. Olha, e se não bastasse isso, você escuta tantas coisas que ainda bem que a janela fechou, ainda bem que fecharam o vitro, fecharam a porta, acabou. Agora vamos falar simplesmente de futebol e não vamos falar mais de jogadores, atletas que serão contratados pelo Santos. Porque você escuta tanta coisa. Eu vi hoje pessoas, torcedores, fazendo campanha nas redes sociais para o Santos contratar o Davidson. Que foi afastado do Cuiabá, está à disposição de quem quer e teve torcedores fazendo campanha para que o Davidson vinha fazer um pouquinho de graça no Santos. Será que no Santos está faltando alguém fazer graça? Por quê? Para mim o Davidson, ele é mais ou menos um. Aquele menininho, como se diz, maluquinho dentro de campo, que quer fazer graça, se aparecer, para mim ele passa disso daí. Já tivemos ontem a conversa que o Henrique Dourado poderia vir para o Santos. Olha, são coisas que não dá para você acreditar. Mas, sabe quando você vai fechar a porta assim, você se encolhe tudo para passar na greta assim? Passou o Serginho, passou o Serginho e veio o Serginho. Serginho que veio do Maringá. Foi a grande surpresa do dia do fechamento da porta. Ele passou pela greta. Já fechando a tranca, ele ainda conseguiu entrar. E está contratado pelo Santos. Serginho, confesso que não me lembro, mas disse que ele foi formado pelo Santos, junto com o Neymar. Eu que gosto de acompanhar muitas categorias de base, mas não me lembro. Talvez passei despercebido. Mas, por onde ele passou também, não chamou atenção. E ele estava lá no Maringá. Aos 33 anos, foi contratado pelo Santos. E ainda, com o passe aí, podendo ser adquirido pelo Santos, depois, no futuro. Olha, eu não vejo grandes contratações. Eu vejo assim. Para mim, o Patrick foi a grande contratação do Santos. Para mim, o Escobar é uma igual que está ali no Santos. Talvez, vem para tirar espaço de um menino. Como, para mim, é o Serginho. E aí, o Rodrigo Ferreira, que eu não me lembro, não me recordo dele. Jogou no Mirassol. Pelas informações, dizem que é um bom lateral. Mas, vamos aguardar. Para mim, a grande contratação mesmo é o Patrick, que veio, que vai assinar com o Santos. Assinou com o Santos até final de 2026. Parece que vem mesmo definitivo. O Escobar, que assinou até o final do ano, mas depois vai assinar um outro contrato, que vai até 2026. E aí, também, vamos ter o Rodrigo Ferreira, que também assinou o contrato e vai ficar no Santos. E aí, tivemos a grande contratação do dia, Serginho. Para mim, são jogadores que talvez vêm tirar espaço de um menino ali que está pensando em ter uma oportunidade de cima. Um Miguelito, um Gabriel Bom Tempo. Olha esses meninos aí, que a gente está, às vezes, cobrando o Carilho e o Carilho está um pouco meio quieto. Porque parece que tem medo de pôr os meninos, às vezes, para jogar. Não põe de uma vez, mas vai pôndo. Vai pôndo, vai dando um banco, vai dando, conhecendo, fazendo os meninos conhecerem o ambiente do time profissional. Tem que começar a pensar nisso daí, começar a pensar para o futuro. Se você ficar trazendo só jogadores de 33, 34 anos, daqui um ano, daqui dois anos, eles já vão estar meio cansadão. E aí, você tem que estar fazendo tudo de novo. Tem que aproveitar, nesse momento, que o time do Santos é um time experiente. Nós vamos estar numa Série B, que eu acredito que o Santos tem tudo, sim, para ser campeão. E temos que disputar para ser campeão. Esse negócio que não vale campeão, esquece sair. Esquece sair. O Santos tem que disputar, como eu sempre digo, entrar num campeonato para pensar em disputar título. Não para competir campeonato. Competir campeonato, tem 20 times que competem. Tem 20 times que entram para jogar. Mas você tem que entrar para tentar ser campeão. E é isso que o Santos tem que fazer. Aproveitar os meninos, vai dando uma chance. Você tem jogadores experientes, você tem um Pituca, você tem um João Schmidt, você tem um Gil, você tem um Furt. Vai pôndo esses meninos para jogar. Mas tem que ir dando chance. Tem gente que diz que o Miguelito já teve chance no Santos. Ah, para com isso. Para com isso. O menino nem quase jogou no Santos. Ficou no banco lá, de vez em quando entrou. Aí fez um jogo lá contra aquele time lá da Venezuela. Um monte de canelinha de pardal dentro de campo lá. E põe o menino para jogar. Isso aí para mim não é chance. Chance tem que pôr para jogar. Pôr para jogar, vai dando chance para mostrar se é ou se não é. Já fiquei nervoso. Eu não gosto muito quando começa a contratar muitas peças que às vezes você não vê muito futuro lá na frente. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado. Que eles chegam ali no Santos, assumem a camisa, pegam essa camisa que é pesada e põem e jogam. Aí eu vou ter que ficar quieto. Aí eu vou ter que ficar quieto. Como o Marcelo Teixeira fez com a camisa do nosso queridíssimo Rei Pelé hoje. Não só do Rei Pelé, mas ele foi o grande astro dessa camisa. Eu vi tantos dez bons no Santos jogar. Tantos dez bons. Giovani, eu vi Pita, eu vi Ailton Lira. Olha, eu vi muitos. Eu vi o Diego, eu vi muitos. Mas a gente tem que respeitar quando fala do nosso queridíssimo, saudoso e eterno Rei Pelé. Então, uma grande homenagem que o Marcelo Teixeira fez para o nosso queridíssimo Edson Arantes do Nascimento. Nosso saudoso Pelé. Aposentar? Não. Mas em respeito a ele, vai deixar guardadinha. Ela não vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não. Se Deus quiser, o ano que vem ela está em campo. Quem sabe com a outra estrela brilhando dentro dela. Vamos torcer e vamos aguardar sim. Eu sempre acredito no Santos com grandes jogadores. Eu acredito que vai ser a grande campanha do Santos já em 2025, pensando lá na frente, numa Libertadores para 2026. É isso que temos que pensar. Olha, um provável Santos para amanhã. Esse é o Santos que vai enfrentar o Pai Sandu amanhã. E um provável Pai Sandu, Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Carlão, Brian Borges, João Vieira, Val Soares e Robinho. Aquele mesmo Robinho que veio no lugar do nosso querido Robinho quando foi embora para a Espanha. Edinho, Jean Dias e Nicolas. Esse é o time do Hélio dos Anjos. Vai apitar o jogo. O Lucas Guimarães Rechatico Horse, do Rio Grande do Sul. Nomezinho estranho para falar. E Michel Estanizal, do Rio Grande do Sul. Difícil para falar também. E Michel e Jorge Eduardo Bernardes. Esse aí já é mais fácil. Jorge Eduardo Bernardes. E no VAR, o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Olha, tem uns árbitros que tem uns nomes meio complicados para a gente falar. Você tem que torcer a língua para um lado, a boca para o outro para poder sair o nome dos caras. E mesmo assim é difícil de sair. Mas o importante de tudo não é o nome. O importante de tudo é o trabalho que eles vão fazer amanhã na Vila Belmiro. Esse pessoal tem que fazer um trabalho legal. Talvez até para eles mostrar que aquele pessoal da Série A está pisando na bola. Porque estão deixando de marcar pênalti. Estão fazendo bagunça no campeonato. E nós não queremos isso no campeonato da Série B. Porque agora tem uma estrela nesse campeonato da Série B. E eles têm a obrigação de fazer um grande trabalho neste jogo. Principalmente amanhã entre Santos e Pai Sandu. Vou torcer muito para o Santos amanhã vencer o Pai Sandu. Mas depois vou torcer muito para o Pai Sandu também subir. Porque eu acredito que o pessoal do Pará precisa sim de um time deles na Série A do Campeonato Brasileiro. E vai ser o Pai Sandu em 2025. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.